Vamos a Portugal de novo porque Portugal tem sido praticamente assolado totalmente por este Covid-19, desde o norte a sul, como hoje já mencionámos, no norte, mas o sul também, embora no interior do país os números sejam ligeiramente mais agradáveis, mas decidimos saber como é que a autarquia de Óbidos estava a lidar com o problema e falámos com o autarca Humberto Marques. Começo por cumprimentar toda a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em toda a parte do mundo que vive este drama deste agente biológico que é invisível e, portanto, espero encontrá-los de perfeita saúde e deixo aqui uma mensagem de resguardo, que se protejam, porque essa é a medida mais forte que nós temos ao nosso alcance. Dizer-lhes que é com alguma esperança que estamos a viver no Conselho de Óbidos, com um conjunto de medidas que avançámos antecipadamente ao agente biológico e, portanto, ao Covid-19. Hoje, Óbidos tem apenas um caso de Covid-19 e que nem sequer é de um residente em Óbidos, portanto, é de um estrangeiro, de um espanhol e que, efetivamente, aquilo que temos vindo a fazer é muita contenção, muita contenção, pedir às pessoas para ficarem em casa, para seguirem as recomendações da saúde, quer do ponto de vista dos cuidados com a proteção, quer do ponto de vista da higiene respiratória, mas, sobretudo, ao isolamento social. Sei que é difícil, é muito complicado as pessoas segurarem-se semanas e semanas em casa, mas se todos fizermos este combate, este isolamento, nós vamos conseguir duas coisas. Vamos conseguir, por um lado, conter esta gente biológica e vamos, por outro lado, conseguir ficar bem de saúde e transmitir essa boa saúde aos que nos são mais próximos, aos familiares, aos amigos. Este é o tempo em que temos que trocar o beijo e o abraço físico pelo beijo e o abraço virtual. É um tempo de contenção, um tempo em que os portugueses sabem bem fazer isso, um tempo patriótico em nome de todos, seja aqueles que estão a viver hoje no país, seja aqueles que estão emigrados nos Estados Unidos ou noutros estados. E, portanto, deixo aqui um apelo de enorme esperança de que óbitos têm, vindo até hoje, conseguir antecipar a este agente biológico, muito por estas medidas. E, obviamente, quanto mais rápido nós vencermos este agente biológico, mais rápido conseguimos, de facto, entrar na economia real, na criação de riqueza, porque bem sabemos que os Estados Unidos, em particular, está a viver um drama extraordinário que não há memória desde 2008, com o aumento da taxa de desemprego, mas eu estou certo que se fizermos bem as coisas, se nos conseguirmos antecipar ao agente biológico com essas regras todas de isolamento, nós vamos conseguir recuperar a economia, vamos estar bem de saúde e vamos conseguir retomar o nosso trabalho em perfeitas condições. O Autarca de Óbitos, Humberto Marques, a falar de esperança.